Música 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 Oi, eu sou o Luca e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Cat To Play Caramba, ai o Clipper, não, 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 não Ai, 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 caramba Nossa, velho, que intro épica, né Volta, volta a interface, olha só quem diria que teria um Clipper aqui, né Estamos de volta aqui com mais um vídeo de Minecraft Eternal Isles Aqui para vocês, galera Eu estive jogando em off, como eu disse para vocês no episódio anterior E consegui todas as peles de Urca Na verdade eu consegui até uma a mais, vejam só como o Luca é empenhado Demorou a quantidade de tempo que eu esperava Que é uma quantidade de tempo bem grande Tipo um montão mesmo Mas estou com todos os itens e podemos fazer finalmente nossa armadura nova E droga, não era para mim estar comendo essa carne Maldição Maldição, eu queria testar essa carne aqui Que é a carne de ursa, né Para ver se ela é boa Eu estou com três slots vazios de fome Eu vou comer aqui E recupero só duas É, mas uma carne ruim Quem não presta Droga, eu estou aqui cozinhando 64 delas É, fazer o que, né Eu fiz uma aposta e perdi Então a gente vai estar fazendo essa armadura nova Que vai trazer para a gente mais defesa E também vou estar fazendo tablets O que que são tablets? Tablets são itens que vão adicionar um efeito temporário para o meu personagem Ou por que que tem uma vaca aqui? Maldita, invadiu a minha casa Como eu estava falando Tablets são É, uma espécie de talismã Uma espécie de item Que vai adicionar um efeito temporário ao meu personagem A custo de soul streams O que que são os soul streams? São engrenagens da alma Ou fumaça da alma Sei lá Um poder da alma Que é representado ali em cima Através dos ícones que estão na parte superior direita Então a gente vai consumir eles para poder adicionar um efeito Como que a gente faz esses tablets? A gente faz os tablets Utilizando basicamente a Moondust Que é um item dropado pelos monstros do evento lunar Quando nós temos lua cheia Vários monstros, inimigos extremamente poderosos aparecem E eles acabam por dropar vários itens E um dos itens é a Moondust Certo? Então a gente faz aí um quadrado de Moondust E no meio a gente coloca um item E assim a gente consegue fazer no tablet O item do meio A gente tem várias opções E é ele que vai decidir qual vai ser o tablet adquirido Eu vou estar fazendo aqui com vocês Dois tablets Vou estar fazendo um que utiliza a Hammerhead Hide Que é a pele do tubarão com a drupe de martelo da savana E a gente também vai estar fazendo Esse daqui Que utiliza o Horizon Mal Que é a arma que eu estou utilizando neste momento Eu vou fazer uma outra Eu vou ver até se eu consigo utilizar esse Horizon Mal usado Que eu tenho Para poder fazer o Crash E se não der eu faço um zero E faço o Crafted Então a gente vai fazer esses dois tablets Um adiciona defesa Tá? Por quatro minutos E o outro adiciona um bônus de ataque Por nove minutos Ou melhor Por três minutos Então eu vou fazer esses dois E dependendo da situação eu vou estar usando eles Então eu vou fazer primeiro O que vai com o Hammerhead Hide Está aqui Então eu fiz aquele quadrado de Moondust Hammerhead Hide No meio E a gente consegue o Tablet of Resistance Eu tenho que fazer outro Eu vou ver se eu consigo fazer com esse Horizon Mal que eu tenho Que está usado Tomara que dê certo Tomara que dê certo Porque aí eu fico com zero Bonitinho Não vai dar certo Eu vou ter que fazer um Horizon Mal novo Então eu coloco o item aqui no meio Coloco duas Jade E quatro Safiras Temos um Horizon Mal E agora sim a gente pode fazer o Tablet Que vai aumentar o nosso ataque Então nós temos aqui dois Tablets Esse Tablet aqui eu nem preciso falar Ou melhor né Todos os Tablets tiveram inspiração No Sprite de um item no Terraria No caso O Avenger Emblem Que é muitíssimo parecido com esse daqui né É praticamente uma cópia Existem outros itens também que são copiados no Terraria né Que eu vi a galera comentando aí nos comentários Eu não tinha reparado de primeira Mas pelo comentário da galera eu pude perceber Por exemplo Essa Urka Ride parece com aqueles itens Que os Goblins dropam E aquela arma de fogo que não funciona Que eu tenho várias aqui em algum lugar Aqui ó Essa Hot Shot Ela também é uma cópia aí do Sprite da Sandy Sandy Gun Ou arma que solta areia do Terraria Que eu não mostrei pra vocês ainda Mas eu vou mostrar mais pra frente né Mais uma vez O Tcholova mostrando que ele gosta muito de Terraria E copia muito Digo Se inspira muito em Terraria Então estamos aqui com dois Tablets Eu vou utilizar eles Só quando a gente chegar lá no Inferno Beleza? Mas é bem simples A gente simplesmente aperta o botão direito nele E a gente utiliza ele A gente ativa ele O problema é Que ambos Gastam muitas Soul Streams Um gasta 9 Outro gasta 10 10 que é o máximo de Soul Streams que eu tenho E as Soul Streams Pelo que eu pude ver Elas demoram para carregar Lucan como você sabe dessas informações Eu fiz um testezinho rapidão No Criativo Em outro mapa separado Só pra ver como funcionava E eu percebi que é assim que funciona E a Soul Stream demora muito para carregar E vocês vão ver A outra coisa que a gente vai estar fazendo aqui É a armadura Com a Urka Ride Uma armadura que vai adicionar um bônus de defesa Então eu vou estar fazendo essa armadura aqui Que é o Weakened Set É o Weakened Armor E vamos lá né Então fiz aqui o set Olha que set bonito É um set limonada Eu estou aqui com a incrível Skin do Steven Por algum motivo minha skin não carregou Mas eu acho que é porque Eu tive algum problema de conexão E aí não consegui logar E aí não carreguei a minha skin Mas aqui está A nossa nova armadura A Weakened Armor Que aumenta a nossa defesa física né Ela dá aqui Resistance 2 Beleza Muito obrigado Eu gostei Valeu Valeu Só que eu fico pesado com ela né Eu estou acostumado a correr pra caramba Utilizando essa armadura né Que é Speed Armor Agora eu me sinto muito pesado Muito, muito pesado E todos esses equipamentos Vão me ajudar Em nossa nova aventura Qual é a nossa nova aventura? Nós vamos para o Nether Vamos invadir o inferno E ver o que tem de bom por lá né Quais são as novidades adicionadas aí Pelo mod no inferno Eu sei que vão ter itens bons Pra gente conquistar por lá Mas eu não sei a qual custo né Provavelmente é um custo muito alto Mas eu vou parar de cogitar O que vai acontecer E vamos direto para o inferno né Eu só vou rapidão Arrumar o meu inventário E aí a gente Entra no portal E vamos lá jovens Vamos lá Meu inventário está cheio ainda Porque eu estou levando O outro set de armadura Mas eu acho que vale a pena A gente ficar com os dois sets Eu tenho que acender o inferno Ou melhor O portal do inferno Droga esqueci Esqueiro Esqueiro Rap Agora sim podemos ir para o inferno Agora sim garoto Acenda Beleza Vou ficar com o esquerdo né Porque nunca se sabe O que pode acontecer por lá Eu estou me sentindo muito estranho Com o personagem pesado Porque eu estou acostumado Com ele correndo Que nem um louco Por causa da armadura Mas vamos lá Vamos pesado mesmo Bora para o nether Cheguei Cheguei no inferno Cheguei no inferno Que medo Nossa de cara na lava Quase de cara na lava Que medo velho Que medo Portal perigoso Bem perigoso Vamos agora subir né Eu não gosto muito de lava Vamos subir Vamos sair de perto Dessa lava maligna Ai caramba Lava lava Eu não tenho bloco para apagar Eu não tenho bloco Ai vai zoar meu portal Luca pega um bloco aí rápido Rápido Não Eu joguei a arma no meio do caminho Eu joguei a arma no meio do caminho Caramba Que susto velho Que susto mano Ok Tudo bem Eu joguei a arma no meio do caminho Eu ia perder uma das minhas armas E agora eu escuto fantasmas É Está perigoso Temos um início aqui Bem perigoso No inferno né Nossa jornada já começou No nível hard Droga Vou tentar subir por outro caminho aqui Ae Encontrei uma saída Encontrei uma saída Que beleza Bom Tem um bicho estranho ali já né Tem vários Zubians Pigments Mas tem um bicho meio escuro ali no meio Que é o Wither Wither Wizard Cara você vai me atacar a distância mesmo Magos atacam a distância Então eu vou dar um tiro nele Antes que ele me acerte Beleza Só dois tiros Vai ser o suficiente Matei Eu nem sei quem era Eu sei que eu não quero brigar com ele No meio Desses Zubi Pigments né Não é nada recomendado A gente brigar com eles aqui Errei uma flecha Porque você é burro Agora acertei E tirou pouco HP E estão tacando bomba em mim Começou a festa Meu Deus Acertou o porco Tentar matar aquele cara que tá ali Estão me jogando magia Eita Eita Cadê meu cara Cadê forte Cadê forte Cadê forte Rapaz 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 Cadê Quem me acertou Quem me acertou Nossa O cara adiciona um Wither Cabuloso aqui Que vai muito rapidamente O HP Não dá nem pra prestar atenção O que tá acontecendo Olha o demônio lá Já dei um tiro no demônio Beleza O demônio foi morto O fantasma Gaston Foi assassinado pela minha arma Vamos tentar matar aquele cara que tá ali Pronto Matei Matei mais um Wither Encantador ali ó Olha lá Olha lá Outro Wither Encantador Ai caramba É muito rápido o efeito velho Nossa O cara é muito maligno Vamos pegar aqui Itens que droparam desse cara E deixou uma bandeira pra gente Que legal Deixou uma bandeira E outro item escuro Deixou com a gente 15 Wither Dust E deixou com a gente também Uma incrível Nether Banner Que bom ter a bandeira do Nether Uma bandeira do Nether Que felicidade Caramba Vamos ver pra que serve Aquele pó negro Que ele deixou com a gente O Wither Dust O Wither Dust serve pra poder fazer Um super arco aqui Um arco que adiciona O efeito Wither nos monstros Ele utiliza flechas elementais Tem 2.500 utilizações E pode ter no máximo 15 pontos de Max Runge Damage O meu arco Que estou utilizando agora Quantos pontos de dano ele dá Ele dá também 15 pontos No máximo Legal Gostei Mas vamos continuar Andando nesse lugar obscuro De outras novidades Ali ó Mais um rapaz Mais um menino maligno Sabe o que eu estou me lembrando? Eu não marquei nada no mapa Não marquei nada no mapa Tem que marcar o lugar do portal Luka Tá ficando doido Não Ai 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 eu vim marcar o negócio Só tio Ah esses fantasmas Vai morrer Desgraçado Boa Acertei o tiro A marca está feita E agora eu posso ficar Correndo pelo Nether Sem menos de ser feliz Eu acho que eu vou trocar de armadura Eu acho que eu não vou necessitar de De uma defesa mais forte Aqui por enquanto né Cara Essa skin Do Steve Está me incomodando um pouco Pronto Coloquei a armadura da velocidade E agora vamos correr pelo Nether Que nem crianças felizes Let's go Ali embaixo tem um Skeletal Coleman É Homem Esqueleto Vaca né Homem Vaca Esqueleto Sei lá Vamos matar esse bicho louco aí De longe Ele tem um Um arco e flecha né Ele utiliza um arco né Ataca a distância Então eu vou matar ele Na hora que tiver com 20 de HP só Eu mato ele com o Horizon Mal Certo jovem Porque eu quero também testar suas habilidades Então vamos lá Isso é muito forte cara Meu Deus Rapaz Rapaz Muito forte Muito forte é pouco Cara que bicho louco mano Nossa senhora O cara disparou aqui Uma rajada de flechas de fogo Muito forte mano Realmente Vamos matar a distância Não dá pra brincar com vocês não Nossa Muito violento Muito violento E esse daqui Não dropou nada pra gente Infelizmente Opa barulhinho estranho Barulhinho estranho Eu tô com medo Porque fez o barulhinho estranho Quem é que tá lá em cima agora velho Que medo Antes de subir e ver o que tem lá em cima Eu vou usar um dos tablets tá Pra mostrar pra vocês como funciona Vou tirar as pedras daqui Vou adicionar o tablet Da resistência Que vai adicionar defesa para o meu personagem Botão direito no tablet Fez esse barulhinho bonito Deveria ter consumido algumas Alguns itens lá em cima Mas não consumiu Tudo bem Eu tô com o efeito aqui de resistência 3 Durante 4 minutos Eu vou ativar o outro também Porque por algum motivo Parece que não consumiu meus pontos Vou ativar esse daqui Não Consumiu sim Só que o sprite não foi atualizado Ou o sprite mudou de cor De uma forma que eu não reparei né Já que eu consumi todas as 10 Soul Strings Mas beleza Vamos aproveitar o efeito E vamos ver que tipo de ameaça Temos aqui em cima Ali ó Ali tem um bicho É o Wither Wizard Tá Esse cara é fácil de matar Beleza Morreu Ó a musiquinha Ó o barulhinho estranho Quem é que tá fazendo isso? Bom Eu acho que aquele barulho estranho Tinha alguma coisa a ver aí Com a magia do senhor Wither Wizard Bom Um dos meus objetivos aqui no inferno É encontrar a Netherjeric Se não me engano este é o nome Que é uma espécie de subbioma Que vamos ter aqui no inferno Ai 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 E esse subbioma Ele vai Ter novas criaturas né E essas criaturas vão dropar Novos itens Só que São bichos perigosos Muito provavelmente né Se é bom de flecha Segura sua flechitão Vaca do inferno Segura Vaca do inferno Então temos que encontrar Essas novas estruturas Os subbiomas né Encontrar uma fortaleza Também vai ser legal Porque nós sempre precisamos aí De itens encontrados Só na fortaleza Como os Blaze Hods Olha só Tem alguma coisa ali embaixo Vejam só Encontrei alguma coisa diferente Eu acho que já encontrei A tal da Nendangerix Só que tem muitos bichos Lá embaixo também Tem que matar essa galera Antes de descer Vocês podem reparar ali em cima Que minhas Soul Strings Estão carregando né Eu estou agora Com sete Soul Strings Faltam três para carregar Enquanto isso O efeito já se acabou Então Demora uma cota Tem que usar com responsabilidade Aí Cada um dos tablets Bem Temos as estruturas aqui embaixo Só não sei qual vai ser A melhor forma de descer até lá Meu Deus Barulho de slime Olha Que medo velho Eu tô no Precipício aqui O medo de algum bicho Me jogar lá embaixo Não é pequeno Não é bem o medo É um receio Temos que ter cuidado Temos que ter amor A nossa vida Eu acho que vou ter que dar Uma mega volta aqui Para poder chegar Aonde eu quero Então vamos lá Bom Eu quero descer de uma forma tranquila Mas não estou conseguindo Então vamos levar Ai Um dano de queda mesmo Tem problema não Agora sim Agora sim Estamos próximos Da estrutura Eu botei os bolsos Para aquela região ali Vamos ver se tem drops Deles aqui Cadê 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 Sem drops Que triste As estruturas Estão Aqui para baixo E parece que vamos Conseguir entrar nelas De forma correta Não vamos precisar Quebrar nenhum bloco Deve ter uma entradinha ali Que medo velho Que medo Que medo Isso daqui me lembra Aquelas estruturas de Iceica Do Divine RPG Onde tinham mobs Simplesmente maníacos Loucos Eles simplesmente tocavam E matavam Praticamente Em dois hits Com o detalhe Que eles eram rápidos Para caçamba É Eu achei que teríamos Uma entrada É Temos sim Temos sim Uma entrada aqui Para essa Para essa estrutura É um lugar sombrio Com uma textura diferenciada Lá dentro Estou com medo Estou com medo Estou com medo Estou com medo Bom O que eu vou fazer Vou marcar aqui A área do mapa Para poder voltar aqui Mais vezes Caso o pior aconteça E vamos brincar Contra esses monstros Eu posso talvez Fazer um portal aqui Será que os portais Funcionam no Nether? A gente pode fazer um teste No Nether não tem necessidade De fazer uma cabana Só vou fazer uma plataforma Meio alta aqui Não Estou construindo Cara Caramba Vou te matar Desgraçado Errei o tiro Mais uma Mais uma Acertei Está vendo? Você é um maldito Construindo a parada Aqui O cara quer explodir tudo Eu ia fazer só a plataforma Mas é bom Cobrir essa plataforma Também Pronto Terminei aqui Meu Cubo Para colocar O nosso Telepad Vou colocar o telepad Aqui Ele funciona Vou deixar o nome de Red Hell Place Está bom Coisa simples Não precisa se preocupar Muito com isso E agora sim A gente vai invadir Aquela nova estrutura Tem que fazer uma saída Aqui Acho que essa saída está boa E vamos lá Ativando o tablet Da resistência Estão tocando o bombom Se esconde Boa Acertou minha casa Será? Eu não sei Bom De qualquer forma Estamos na nova estrutura Ela está meio apertada Ela é meio sinistra Isso daqui é um portal? Não velho Isso não é estrutura Isso é um portal Mas que viagem é essa Lucan? Poxa Você fez tudo isso Para marcar um portal Pois é Não que isso seja ruim Eu fiz um telepad Para o portal Para uma dimensão infernal Que eu não pretendo entrar agora Não Não, não, não Não vou entrar nessa dimensão agora não Vamos então Subir e subir E subir E sair deste buraco aqui Droga Eu pensei que era estrutura Mas na verdade é um portal Protegido Por uma estrutura Quando eu vi isso daqui Eu achei que era um bloco animado E não que era um bloco Etérico Um bloco transparente Que servia de teleporte Para um novo mundo Eita nóis Eita nóis Ah Está explodindo tudo de novo Bom Agora tem que arranjar o meio de subir E continuar explorando o Nether Né Deixe o portal em nova dimensão Para um próximo episódio aí E aqui Nós temos O que deveria ser talvez Uma estrutura do Nether Né Uma estrutura convencional Mas não é isso que nós estamos vendo Ela está coberta por lava E ela tem um formato diferente Provavelmente isso é coisa no mod também Só que está em um lugar Tão miserável Tão perigoso É que não, né Eu não vou encostar nisso aí Não É muita lava, velho Eu tenho medo de lava Eu tenho medo de lava, Lucan Então por que você está indo? Você disse que não ia Você falou que não ia, Lucan Você está maluco? Ah, meu Deus Por que eu faço essas coisas? Tem Gaston por perto ainda Que é pior, né Lá vamos nós Fazer uma manobra Meio perigosa aqui Vamos ver o que é Essa estrutura Será que é uma fortaleza? Bom, cheguei na estrutura Ok, tudo bonito Aqui tem uma escada Cara, que medo Será que eu posso descer isso daqui? Velho, que medo Não, está errado isso aí, mano Não, não vai dar certo Só tem lava, velho Cara Que tenso Será que no final não tem lava? No meio tem uma entrada? Não é possível, velho Que tenso, velho Que tenso Ai, não tem nada Não tem nada Não tem nada Vim pra cá pra quê? Pra nada, né Vamos embora antes que um Gaston Ataque fogo em mim Que medo Que medo Qualquer passo errado aqui Qualquer pulo torto Já era, velho Estou saindo Estou saindo Estou saindo Está seguro Vai embora Vai embora, vai embora Vai embora Ah, que alívio Que alívio Que alívio Beleza Então vamos continuar andando pelo Nether, né Já que eu não vou entrar no portal E aquela estrutura não tinha nada de especial Ai, estou soltando feitiço Eu corro pro lado do cara Que está soltando feitiço Em cima de mim, né, Luca? Muito esperto Estava olhando o mapa Na maior inocência Que droga Outro feiticeiro Acertou um Rita Acerta outro Rita Eu dei um abraço no cara praticamente E o cara não me atacou também Tá, aí o cara morreu Parece que dropou alguma coisa na lava Porque fez barulho de algo queimando No mapa Parece que tem alguma coisa interessante Vindo pra essa direção Vamos dar uma olhada Vacas, esqueletos Humanas Arqueiras Na frente aqui Elas são São chatas Tá vindo Não tá atacando flecha por quê? Tá com medo? Vamos lá Não ataque flecha em mim Ah, ah tá Não vai, não vai Isso, troca ideia com ela Isso mesmo, Luca Ela vai ouvir o que você está falando Vai ouvir mesmo Diabo Acertei a porcaria de um porco zumbi E assim acabou minha paz Acabou minha paz Acabei de cavar um buraco aqui Pra prosseguir no caminho Eu tô Ah, tem um mago aqui Desgraçado Cadê você? Aqui, ó Feiticeiro do inferno Ah, você tá aqui Vai morrendo a espadada Desgraçado Tem mais um ainda? Parece que não Medo, medo E tá difícil encontrar alguma coisa legal aqui Mas a gente tem um grande cubo negro aqui pra frente Espero que isso seja alguma estrutura Alguma novidade, né? E realmente é É mais uma daquelas estruturas lá Que a gente encontrou na lava Aparentemente Só que como? Eu vou descer lá Luca, não fica assim na beirada, velho Se aparece um monstro nas suas costas, velho Te dá um tapa Você toma um capote Tu morre de um jeito tão feio Tá, eu tenho que arranjar uma forma de descer agora Meu Deus Por ontem Opa, cuidado, Luca Caramba, cuidado, rapaz Droga Bom, eu fiz alguns túneis aqui Mas infelizmente não vai dar pra ir por aqui Eu vou ter que dar a volta por outro lado E eu estou pensando em fazer uma ponte pra lá Depois a gente faz uma ponte Indo para lá, né? Só que tem um gás que estou voando por aí Eu escuto o barulho dele Mas não vejo ele no radar Então se eu começar a fazer uma ponte aqui Pode ser que ele atire uma bomba em mim E aí a gente acaba tendo um final muito trágico Então vamos tentar fazer aqui uma ponte da humildade E espero não ser atacado por nenhum gás Por favor, por favor, por favor, por favor Tem cara de flechas ali Deixa eu acertar ele antes de ir um pouco mais pra frente Vai pra lá Sua vaca demônio Parece que saiu da ilha Beleza Beleza, Luca Tem outra vaca demônio ali Ainda bem que ela não me viu Tá, daqui eu posso levar um tombo Beleza Vamos comer aqui uma carne Deixar minha vida recuperar um pouco E aí a gente faz uma outra ponte pra aquele lado ali E aí finalmente a gente chega na estrutura Vamos lá Descendo um lugar isolado Não muito simpático Vamos fazer nossa ponte E rezar para não ser atacado Ali tem um inimigo Eu acho que ele vai me atrapalhar Deixa eu atacar ele daqui Beleza Tô em terra firme Aqui eu posso cair Que não tem problema, né Vamos um pouquinho mais pra frente Acabou os blocos Pega outros blocos aqui rapidinho Boa Tá Cheguei Cheguei Não tem monstro por perto Tudo tranquilo Vamos para a estrutura finalmente Posso ficar menos apreensivo agora Cheguei, caramba Cheguei nessa jossa Cheguei Toquei Sou eu que toquei Ali tem um inimigo Tem um inimigo Tem um inimigo Cuidado Eu vi um bicho aqui Ai, caramba Ih, ele me viu também Desgraçado Leva Espadada 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 Mano, mano, mano Eu tô apanhando muito Eu tô apanhando muito Eu vou morrer Eu vou morrer Desgraça Ah, não Eu não acredito Quando eu chego na estrutura Eu morro, velho Nossa, como ele me matou rápido Eu estava tendo problema Com esse inimigo De repente ele veio e me matou Não Que triste Pois é Vou rir Vou voltar lá Pro meu mundo Pro meu universo Sobre a minha casa Droga Droga, velho Mas que droga E pra chegar naquela área de novo Vai ser um sacrifício Velho, eu tava tão cuidadoso Por que você não continuou cuidadoso, Lucca? Droga, eu não acredito que eu morri Não Não Ah, velho Ah Como eu vou chegar lá agora? Eu nem sei que caminho que eu fiz Vai ficar a marca da minha morte, né? Mas mesmo assim não vai ser o suficiente, velho Culpa do Creeper Cadê? Não, não vai caramba nem Ah Que Droga Droga Droga, 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 droga Ah, mano, que inferno Que inferno Eu tô triste Eu nem sei o que eu faço Estou Desnoteado agora Deixa eu ver se tá nascendo uma lua cheia Porque se for lua cheia A gente vai ficar por aqui Enfeitando monstros da lua cheia Mas Não é uma lua cheia Então eu vou voltar lá Para o inferno Tentar fazer um caminho Parecido Se eu conseguir fazer o caminho A gente vê a estrutura Se eu não conseguir A gente encerra o vídeo, né Vamos sentar Tenta, Luca Você consegue, rapaz Era melhor eu ir pelo telepede primeiro, né O telepede vai me levar para a metade do caminho, pelo menos Eu tô chegando próximo da área onde eu morri de novo Tô indo por um caminho alternativo Tô indo pela esquerda, de vez pela direita E parece que temos um bom caminho aqui Não, acabou o bom caminho Cheguei até aqui Foi um lugar bem próximo, mas Estamos diante Mais uma vez, atenção E agora tem um barulho de Gaston Tem Gaston pra aquela direção ali, velho Deixa eu caçar ele primeiro O Gaston não quer se revelar Então vamos arriscar, né Vamos tentar fazer a ponte aqui com o Gaston por aí mesmo Chegando a ponte Caindo Perdi bastante HP nessa queda Mas tô vivo Tá tudo bem comigo E vamos seguindo Devagarzinho no passinho Estou chegando na estrutura Beleza, estou chegando na estrutura Eu só quero achar o Gaston Porque ele vai me dar dor de cabeça, velho Se eu não achar ele, ele vai me jogar na lava Tem inimigos aqui Parece que não temos inimigos nessa área agora Tá mais limpo Que barulho é esse, velho? Tem um barulho estranho aqui, velho Vai ter um demônio aí dentro, né? Tem uma vaca arqueira ali Deixa eu matar ela Pelo barulho parece que tem um tipo de demônio exótico Aqui dentro dessa estrutura, né? Eu morri nesse ponto aqui Eu caí nesse buraco e morri Tem um bicho lá dentro Corre de lado pro outro Ah, tem um diabo aí dentro É diabo Vou te encontrar, se desgraçado Aqui é a entrada Ele pode sair também, hein? Será? Não Tá ali, ó Nossa, é um spawn de monstros, velho Ned and Jeric Beasts Encontrei o Ned and Jeric Encontrei a tal estrutura Só que, velho 450 de HP É eles que me mataram, mano! Que? Mas... Meu Deus do céu, velho! Um hit dos caras me tiraram nove corações e meio Ou nove corações Acho que foi nove corações Ela me deixou pegar no fogo Mano, você é louco Você é louco Chega! Não, tudo bem Parabéns pra vocês Um joinha aí amigável aí pra vocês Eu não vou brincar com vocês, não Seus malditos demônios do além Caçamba, velho! Um hit me matou praticamente Um hit tirou nove corações É absurdo Não, é absurdo Que isso, velho? Que isso? Tô doido Fico doido com isso Bom, então eu vou deixar pra explorar aquela área Quando eu estiver mais forte, né? Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vou chorar? É o que eu posso fazer É só o que eu posso fazer Vou encerrando o vídeo então, galera Espero que vocês tenham gostado Dei pra mostrar bastante coisa interessante aqui nesse vídeo pra vocês Se vocês curtiram, eu conto com o joinha de vocês E com o compartilhamento desse vídeo nas redes sociais também Pra ajudar no crescimento do canal, certo? Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E... Fui! Morra, crentão! Ai! Desgraceira Desgraça Quanto bicho, hein? Poxa! Quem é que tá aí mais aí? Quem é? Quem é que tá me atacando? Ah, é você? Segure, tá, escrentão Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem ninguém? Ah, mas é toda flecha? É outro desgraçado, escrento, maldito Pronto Acabou com tudo Valeu, galera Fui!